E o mercado brasileiro ainda tenta se recuperar da forte turbulência de ontem na economia que levou ao acionamento logo pela manhã do Circuit Breaker na Bolsa de Valores B3 e do tombo de mais de 12% do Ibovespa, seu principal índice, no fechamento do pregão. A repórter Sabrina Pires está em uma corretora de valores aqui de São Paulo e tem mais informações sobre o cenário econômico. Boa noite, Sabrina. Boa noite, boa noite a todos. Olha, hoje foi finalmente um dia de respiro depois do pânico de ontem, bolsas derretendo pelo mundo e aqui no Brasil também com ações desvalorizando exageradamente, muita gente preocupada e agora ainda é o momento de incerteza. Mas já com recuperação, hoje o índice Bovespa da Bolsa de Valores B3 aqui de São Paulo fechou em alta com 7,14%, 92.214 pontos e o dólar finalmente também deu uma pequena trégua e teve uma desvalorização de 1,77%. O dólar fechou aos R$ 4,64. Bom, esse ambiente de incerteza, como é que seguem os próximos dias? Por isso, ao meu lado, nós vamos conversar com o economista Pedro Paulo Silveira. Boa noite ao senhor. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre... Ontem muita gente saiu falando que compraria ações e tal e hoje já é o momento de recuperação. Esse é um momento ainda de muita incerteza. Como os investidores estão avaliando esse momento? A gente consegue perceber o comportamento do investidor ontem? Quando a gente olhar o movimento de saída da Bolsa, os investidores venderam no mundo inteiro ações que estavam com valor aparentemente bom até o dia de ontem. A Apple caiu quase 8%. As pessoas venderam a Apple, uma das maiores empresas do mundo, para comprar um título do Tesouro que chegou a valer 0,40 ao ano, um título de 10 anos do Tesouro americano. Então, é um comportamento bastante, vamos dizer, desesperado, afoito do mercado. Hoje o mercado inverteu esse fluxo. Saiu dos títulos dos Estados Unidos, da Alemanha, comprou ações, comprou títulos do governo brasileiro e a Bolsa aqui se recuperou. Hoje o mercado acalmar um pouco, inverteu esse fluxo um pouco maluco do dia de ontem. A preocupação continua, coronavírus, guerra de preço do petróleo, tem também as reações dos mercados, dos governos em relação ao próprio coronavírus, Itália, por exemplo, parada. Como é que também fica, não para imediatamente, mas daqui a pouco? Eu acho que o mercado ainda está avaliando os impactos da paralisação parcial de algumas economias. A China já está planejando voltar ao normal até o final desse mês, então todos os problemas de oferta que o mundo pode ter com a indústria chinesa podem começar a se resolver a partir do mês de abril. Então, isso já dá uma janela de otimismo para o mercado. Agora, na Europa, alguns países continuam mostrando números muito preocupantes. A Itália está parando, a França e a Espanha começaram a mostrar números mais intensos de epidemia e de mortes. E os Estados Unidos estão lá, ainda um pouco distantes desse problema, com a epidemia bem localizada em algumas regiões. Mas o mercado está preocupado. Isso, evidentemente, exige que a gente faça muita reflexão em relação ao tamanho do impacto dessa epidemia sobre as economias e quanto tempo vai demorar para recuperá-las. Queda de produção e de consumo, isso já pode ser um sinal de recessão global? E como é que o Brasil fica nessa história? A minha opinião é que a gente vai ter uma recessão global. Para o Fundo Monetário Internacional, para o Banco Mundial, uma taxa de crescimento global abaixo de 2,5% se caracteriza uma recessão. A gente vai ter 2,5% para baixo esse ano. Provavelmente, os Estados Unidos vão ver uma desaceleração muito forte da sua taxa de crescimento, que está vinculada de uma maneira ou de outra a essa economia com o resto do mundo. E a China também vai ter uma queda substancial. Então, é um trabalho, sim, com a recessão para esse ano. Ok, muito obrigada. Boa noite ao senhor Pedro Paulo Silveira, economista. E esse ambiente de incerteza, a gente continua acompanhando. Voltamos ao estúdio.